Ayrton Senna tinha uma certeza tão grande da sua capacidade de pilotar o carro em alta performance que ele era capaz de tirar uma soneca enquanto esperava a corrida começar. Aí, quando acordava, ele colocava no seu estado de momento e fazia acontecer. Se você aí vai para uma competição, para um jogo, tem de ser capaz de ter atuação máxima. Não interessa o que aconteça, se perdeu uma vara ou não, se a chuteira se perdeu no aeroporto, se está frio, se está chovendo, enfim. Os grandes ícones da vida e do esporte sabem se colocar em seu grande estado de alta performance, independente do que esteja acontecendo. Atleta, esteja sempre em alta performance, não se permita ser menos do que é capaz. Seja perfeito, dedique-se 110%, valende suas forças, pratique a excelência sempre, pratique o seu momentum. Tchau!